Os investidores sabem, e creio que muitos dos distribuidores e dos compradores internacionais também, e isso é patente, eu diria, quer dizer, é óbvio na Europa. Hoje em dia é óbvio também na América do Norte, deixa-me só dar um exemplo. Na semana passada nós tivemos o nosso Fórum Económico Anual em Nova Iorque, e eu lembro-me perfeitamente que há seis anos o objetivo primordial era dar notoriedade a Portugal, era fazer com que os investidores conhecessem Portugal, se soubessem que existia. Hoje em dia essa discussão está completamente ultrapassada, eles hoje em dia já conhecem Portugal, e acima de tudo o que querem saber é quais são as principais tendências que estamos a ter no mercado, e porquê que estamos, por exemplo, este ano, o grande tema era porquê que estamos a ter tanto sucesso na tecnologia, na alta tecnologia, nos centros de serviços, o que é que está a acontecer? E portanto essa é uma mudança radical em termos de notoriedade. Isto não quer dizer que não tenhamos ainda de fazer muito trabalho em termos de notoriedade da marca Portugal, das exportações portuguesas, na próxima década. Mas eu diria que, pelo menos em termos de investimento, isso não tenho dúvidas, acho que hoje em dia estamos claramente no mapa global do investimento, de 10 mil milhões. Só para dar um número, em 2014 este pipeline era de mil milhões de euros. cuidados. Cuidado, e eu digo sempre isto porque nós anunciamos sempre, no final do ano, os resultados contratualizados. Portanto, isto estamos a falar do universo de oportunidades de investimento. E este primeiro dado é muito relevante para perceber que, de repente, ou melhor, fruto deste trabalho ao longo destes anos, Portugal de repente consegue ter acesso a muito mais projetos de investimento, há muito mais procura por Portugal do que existia há uns anos. E isso, eu diria, fruto de um trabalho muito segmentado em termos de captação de investimento. Portanto, a exportação de serviços TIC, em 2020 nós celebrámos o facto de termos ultrapassado os 2 mil milhões. Vamos só em 2021 já ultrapassamos os 3 mil milhões. E, portanto, este é um setor que está a crescer imenso. Hoje em dia já representa mais de 70 mil postos de trabalho, mas só em desenvolvimento de software e competências tecnológicas já representa mais de 40 mil postos de trabalho. E, portanto, é muito, muito interessante para o desenvolvimento do país, é muito, muito interessante para as oportunidades, para os jovens terem boas oportunidades de crescimento em serem desenvolvimento tecnológico e esse é um resultado que nem sempre se fala, mas que tem um impacto enorme na economia também.